Bem-vindo, Cavaleiros e Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenji Sangseya Awakens E hoje vamos falar um pouquinho sobre os eventos de Natal, um pouquinho atrasado, já que os eventos foram lançados ontem Mas já estavam programados os vídeos de ontem, então só para não passar em branco, eu vou fazer um resuminho bem breve aqui Também vou falar do que eu acho sobre o Poseidon, se vir em alguns eventos eu poderei ir atrás dele ou não E claro, opinião sobre os eventos que nós temos aqui Vamos falar um pouquinho da Roda da Fortuna, tá? Eu vi bastante galera aí riteando esse evento porque ninguém conseguia aí, podemos dizer, esses três prêmios douradinhos Alguns conseguiram aí o labirinto de gêmeos, vocês podem identificar que cada um tem uma cor de fundo Tem o azul, tem o roxo e tem o dourado Isso aqui mostra a raridade, tá certo? Acredito que os azuis são aproximadamente aí 80% de chance para você conseguir eles Os rostos, que são a caixa de Cosmo, que é tosco e o labirinto de gêmeos, que é da hora, devem ser aproximadamente 15% Ou até mais, uns 18%, talvez eu chutaria uns 18% E os douradinhos, 2% ou 3% Vamos arredondar aqui, cada um fica com 1%, os rostinhos ficaria com 17%, que dividindo por 2 daria 8,5% E os demais ficariam com mais de 10% Ou seja, tem galera aí gastando pra caramba nesse evento que encerra hoje, ainda não gastou, só recomendo você rodar 4 vezes Um que você tem gratuito, dois que você gasta via diamante Os via diamante você gasta até 70 diamantes, tá certo? Porque todos os prêmios aqui valem mais de 100 diamantes Então se você vai gastar aí 20 e 50 diamantes, vai tá saindo no lucro de qualquer forma Até esse 120 em vigor aqui é da hora O único que eu ficaria bem triste aqui é o Cosmo SS Porque, sei lá, Cosmo SS, Cosmo SS pra quem já faz altar Eu faço altar normal por enquanto, ainda tá bem easy Vem toda hora Cosmo SS lá, então não acho que vale a pena assim não Se fosse pra vir um Cosmo SS pensando que eu poderia ganhar aqui o labirinto de gêmeos Eu ia ficar bem triste E aqui, você tem no Saga ou não, é bem interessante Caso um dia você queira upar o Saga, ele vai ter os atributos extras aí Além de ser uma skin bem da hora pra capitão Pelo menos achei ela bem estilosa E o Saga, quando vier ao Cloth Repair, ele vai ficar mais interessante, né? Já que ele vai aumentar o... vai dar dano extra em alguém E se não me engano, ele ainda vai virar um healing, né? Vai ter roubo de vida adicional Então isso aí vai ficar bem foda Eu não sei se ele viraria meta por causa disso Mas de qualquer forma, ele vai ficar bem da hora, principalmente pro PVE Com essa temática de ganhar vida Referente a cabana de resgate natalina Tem aqui, eu já comprei a skin do Shun, né? Não vale tanta pena, eu acredito Porque não dá nenhum atributo extra Apenas se você gosta ou não Ele é equivalente... Não me engano, era 9 que gastava aqui Agora não tem mais o Shun disponível Aqui, ó O Shun, ele gasta 9, né? Dá pra você comprar 3 gengibres aqui Com o gengibre você pode ganhar aí 10 diamante ou 10 vigor E também uma recompensa da hora aí Um Cosmo SS, uma gema avançada Ou um fragmento de livro azul Então aqui você já consegue aí pelo menos O pior é o Cosmo, né? Mas se vir uma gema avançada ou um livro azul Já vai ficar bem mais da hora Você poderia ter 3 desse Ao invés da skin do Shun Aí você pondera aí se você não gastou O que você acharia mais interessante Mas na minha opinião Esses são os melhores Eu não comprei nenhum boneco de neve E nenhum gorro de Papai Noel Porque acabou Inclusive, vamos abrir aqui o gengibre Tenho 3 gengibres Ó, tem aqui um gorro E o... sei lá como eu ganhei isso daqui Vamos lá Ganhei um fragmento de livro Não ganhei nenhuma gema avançada Pois veio o Cosmo, né? Cada um você tem direito a um dos prêmios Entre parênteses Vamos abrir aqui o boneco Vem um fragmento de... Dourado E aqui veio um livro roxo, né? Eu não sou muito fã de livro roxo Já tenho... Dezenas de livro roxo Porque na medida que você vai jogando o jogo, né? Como já tem mais de 3 meses Eu sempre foco em livro roxo Acaba que eu tenho bastante, né? Mas no início do game ele faz falta Mas depois ele fica meio obsoleto, assim Mas pelo menos é um livro de 3 estrelas, né? Então você já ganhou como se tivesse duas gemas comuns, né? Que gema comum sim E isso me faz muita falta E hoje eu não tenho tantas opções 6 estrelas Por causa de ausência de gema comum Finalizar aqui a roda da fortuna Eu já mencionei pra vocês Eu acredito que deve ser 1% pra pegar esses prêmios dourados aqui Então se você tá pensando em gastar Fazer um investimento aí no jogo Referente à roda da fortuna Cara, não vale a pena Só se você for ricão Ganha aí uns 50 mil reais por mês Sei lá Tipo assim O dinheiro que você gasta aqui É como se fosse troco pra você Mas se vai fazer falta Eu acho que não vale a pena você gastar dinheiro Nesse evento Que é um evento que Se você vai ter muita sorte Se você conseguir um desses 3 prêmios Você pode se tornar aí sortudo Porque você vai ter no máximo 10 chances Em 10 chances você tirar aí 3% Se já tá difícil tirar um classe S Em 10 invocações Imagina aqui É a mesma vibe Só que um pouquinho inferior, né? Isso, claro Eu acredito que o livro azul Deve ser tipo 0,5% Aqui deve ser aproximadamente 1% E aqui 1,5, né? Com certeza o livro azul Vai ser aí a menor probabilidade Então caso você gastou muitos recursos aí no jogo Ou ainda tinha expectativa que você for azarado Não Isso aqui é jogo de sorte E sempre os prêmios melhores Terão o percentual inferior Isso todos os eventos que o Sankseya Wake Ou qualquer outro jogo dessa vibe Que tiver desbalanceamento dos prêmios Sempre vai ter um percentual Mais baixo do prêmio mais top E um percentual mais alto no prêmio menos bom Já que é prêmio, né? Então todo prêmio é bom Então adquira essa malícia E eu não fiquei esqueçado de forma alguma Porque eu já previa isso Eu vi vários posts E realmente Só me deu certeza É o mais comum Nesse tipo de evento Então não se iluda Achando que você é azarado ou não O negócio é ficar satisfeito com o que você Gastou com pouco recurso Do que você ficar insacusfeito Com muito recurso que você gastou Só uma venda aqui também no evento Talvez deve ter gente que ainda não fez, tá? O evento de Benção do Capricórnio Vale muito a pena você comprar a gema avançada Toda vez que você vê alguma gema avançada Que custa abaixo de 90 diamantes Vale a pena comprar Aqui é 50 diamantes Ou seja, está abaixo de 90 Vale a pena comprar Então se tiver 85 Já vale a pena comprar aí Uma gema avançada Então toda vez que eu vejo uma promoção De gema avançada Eu compro Então se você não comprou Vale a pena aí você gastar, tá? Foi anunciado na página do Facebook Do Sangseya Cox Que vai ser aí o banner Do nosso amigo Poseidon E não foi informado Que vai ser um banner duplo Apenas o Poseidon Então eu já tenho algumas coisas Que eu já queria adiantar pra vocês Pra até mesmo vocês se planejarem Se vir a restituição As invocações temáticas, por exemplo Eu vou continuar fazendo 3 invocações Tá certo? Mesmo nosso amigo Poseidon Ainda ser muito bom Vale muito a pena você Gastar aí 60 invocações Ou 100 invocações Que as melhores opções de invocações Semanais Mas lembrando Ele vai ter 0,16% Ou seja A cada 700 invocações 800 invocações Você terá a oportunidade De vir um dele Talvez venha fragmentos dele também Isso vai ser bem interessante Se vir um fragmento Pra galera Ficar pedindo lá Na legião Aí todo mundo pede Poucos ganham Então vai ficar muito tosco Se isso acontecer E caso não venha Chamadas temáticas Com certeza Vou esquipar Que aí deve vir Um gato da fortuna Que aí eu só vou mesmo Juntar pro gato da fortuna E me preparar Para os futuros gatos Pra vocês verem Eu já tenho aqui 75 gemas avançadas E a minha meta É interar pelo menos 300 gemas avançadas Então vou esquipar Todos os banners Sendo bons Ou ruins Para que todo gato mensal Que vier Eu consiga aí Várias bonificações Extras Tá certo? Até eu chegar aí No limite De 660 Mas obviamente Quando eu conseguir aí Os 300 Talvez eu mude aí A minha estratégia Eu consiga aí Fazer invocações 10 por dia Não sei ainda Como vai ser Quando eu conseguir As 300 gemas avançadas E pra finalizar o vídeo Eu não pretendo Fazer review Do nosso amigo Poseidon Tá certo? Porque ele é bem complexo Ele tem infinitas skills Mas ele está disponível Pra gameplay Tá certo? Amanhã com certeza Vai estar disponível Na carta dele Mas se a gente Entrar na carta Da armadura divina De ceia Clicar em comentário Depois clicar em guia A gente já consegue Ver a carta do Poseidon Hoje Se você já quiser Adiantar E se quiser conhecer As skills do Poseidon Você clica em provações Pronto Formação disponível Você vai poder fazer isso Também amanhã Com a formação disponibilizada Pelo game Do Poseidon Tá certo? E aí chegando Na vez do Poseidon Você já consegue Clicar aqui Testando As minhas rimas avançadas Já me preparando Pra amanhã Então é sempre bom A gente se preparar Pra amanhã E compartilha aí O que vocês pretendem fazer E do que que possa vir Qual que serão As suas decisões Sobre invocações Comenta aí também Se você teve sorte Na roda da fortuna Então vídeo rapidinho De hoje Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Amanhã não sei Se eu vou conseguir Trazer o vídeo de manhã Das novidades do dia Mas de qualquer forma Vou tentar trazer aí O vídeo Mas eu desejo Um bom Natal pra todos E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui